Olá, tudo bem? Vamos a um tema importantíssimo, que é a segunda situação. Como você pode fiscalizar se o seu patrão, se o seu empregador, se a sua empresa está recolhendo mensalmente, de modo correto, as suas contribuições ao INSS e não ter prejuízos no futuro? Então, esse é o tema de hoje. Se esse assunto é importante para você, se é do seu interesse, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e deixe embaixo suas perguntas, sugestões e tudo mais, sem delongas. Vamos para este tema que é de suma importância. Vamos lá. Ocorre que muita gente, depois de anos e anos trabalhando, é surpreendida diante de uma terrível situação onde ela vai verificar e não tem contribuição previdenciária suficiente para se aposentar, porque o seu patrão, o seu empregador, a sua empresa, deixou de recolher, de pagar mensalmente as contribuições mensais e muitas vezes esse empregador descontava do empregado, mas não repassava para a previdência social, o que é mais comum do que se pode imaginar tal situação. Tem como editar isso? Sim, tem. Este é o objetivo do vídeo. Para que isso ocorra, ou seja, para que você fiscalize se o seu patrão, se a empresa está recolhendo mensalmente as contribuições e se está sendo feito de modo correto, basta que você acesse o portal Meu INSS ou o aplicativo Meu INSS e baixe o extrato KINIS, que é o extrato previdenciário, onde constam os índios de empregos e as contribuições mensais e lá você vai verificar se as parcelas estão sendo feitas mensalmente e principalmente se os valores estão sendo feitos corretamente de acordo com o que consta no seu onerite, na sua folha de pagamento, beleza? Então assim você vai editar, ter de sabores do futuro. Então fica aí a dica. Se gostou, compartilhe, comente, inscreva no canal. Um grande abraço, fique com Deus, muito sucesso, muita paz, muita prosperidade e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!